Música Depois desses números que o Ricardo trouxe a pouco pra gente, vamos falar do tempo? Porque uma nova frente fria avança sobre o Paraná e deixa o tempo bem abafado e instável a partir de amanhã. Nesta quinta-feira em Curitiba, mínima de 21, máxima de 29 graus e chance de chuva à tarde. Na sexta-feira, chuva na capital, céu encoberto, máxima de 28 graus. No sábado, as temperaturas caem um pouco, a chance de chuva continua e a mínima é de 18. No litoral, pouca variação de temperatura, viu? Mínima de 26 e máxima de 31 graus. No interior do estado, a chuva chega principalmente à tarde. Os termômetros em Londrina, Guarapuava e Pato Branco ficam acima dos 30 graus amanhã.